Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, fiz papel de tolo outra vez, eu vou voltar pra sarjeta onde pertenço. O que tá fazendo? Tirando essa roupa ridícula, eu trouxe minha roupa de bêbado na mala. Pode trazer minha bebida, por favor? Quem falou? Só alguém que quer uma bebida, tem muita gente que quer. Eu deixei o cobertor cair no escuro. Tudo bem, eu acho amanhã. Você deu um cobertor pra ela? Eu quase tive que te seduzir por um mísero tostão. Você cavalga sozinho, é? É o cara mais não sozinho que eu já conheci. Calma, eu posso explicar tudo isso. Ai, não. O que foi agora? Os pastores. Os pastores? Ah, Rex, eles não podem me ver aqui, eu sou a filha do barão do gado. Você? Senhor, Rex. Aqui! Aqui! Olá! 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 Estamos meio informais essa noite. Eu estava esperando vocês amanhã. Sabia que veremos? Ele sabe o futuro. Bom, se acheguem, sentem onde quiserem. Fiquem à vontade. Isso, ótimo, ótimo. Muito bom. Ai, ai, ai.